Em noite prestigiada de autoridades, advogados, magistrados, médicos, familiares e amigos, o advogado Josino Ribeiro Neto lançou em 26 de outubro em Teresina seu mais novo livro A Responsabilidade Médica, Limites e Definições. É uma obra que pretende auxiliar advogados e médicos na atualização sobre a responsabilidade médica a partir da legislação em vigor e à luz da jurisprudência atual, ou seja, das decisões mais recentes dos tribunais. O autor recebeu elogios de colegas juristas. Josino Ribeiro Neto, além de ser um grande amigo meu, um dos maiores advogados desse Estado. Cidadão preparado e muito bem relacionado da sociedade. E é um prazer estar falando para a TV da minha cidade, Parnaíba. Eu sou parnaibano com muito orgulho. Fomos colegas de vestibular, fomos colegas de faculdade, nos formamos juntos, trabalhei com ele no escritório que nós montamos durante 15 anos, depois eu fui para a magistratura e é um nome altamente respeitado no mundo jurídico do Piauí. O Josino é, para mim, pessoalmente, uma pessoa da jovialidade que ele tem, embora jovem ainda, mas se equipara aos grandes juristas Piauíenses. Então, ele está de parabéns, está de parabéns à cultura do Piauí, está de parabéns também ao judiciário, porque ele é um advogado e é aquele homem que luta a cada dia por uma justiça mais célere, e uma justiça mais presente para todos os Piauíenses. A vice-governadora e advogada Margarete Coelho foi a responsável por fazer a apresentação da obra, dessacando também os predicados sobre o homem e profissional, que com quase 45 anos de militância na advocacia, tem um nome que se confunde com a história do direito no Piauí. O doutor Josino Ribeiro Neto sempre foi um vanguardista, ele sempre foi um precursor em tudo que ele fez na vida. É um vencedor, é um vitorioso e, acima de tudo, é um homem das ciências jurídicas. É um homem a quem as ciências jurídicas do Piauí devem muito e, por que não dizer, também do Brasil. A forma como ele constituiu seu primeiro escritório, uma forma empresarial, foi uma novidade para a época. E ele está sempre, como um bom jurista que é, se renovando, se reinventando. O grande jurista, o bom jurista, ele tem esse compromisso com o saber, com o estudo, com a renovação, porque o direito, o direito ele é versátil, o direito é da vida. E a vida não para, a vida todos os dias se remodela, se reinventa. E o doutor Josino consegue isso, ele consegue ser um homem à frente do seu tempo, sempre. Ainda segundo o autor, o livro foge da abordagem usual sobre erro médico e se destaca por sua abrangência, quando também traz uma reflexão com base na legislação sobre assuntos polêmicos na medicina e na esfera jurídica. Uma mensagem que eu passo com essa obra é o seguinte, que evitem as aventuras das ações judiciais buscando ressarcimento por erro médico, porque na verdade o médico erra, é verdade, pode errar. Mas nem sempre as ações judiciais que estão aí se avolumando, elas são verdadeiras, elas buscam um proveito financeiro. E com isso eu quero mostrar, sobretudo, que o médico, ele não contrata um tratamento pelo resultado, embora ele lute por ele, mas ele não pode ser responsabilizado, a não ser que ele incorra realmente em erro comprovado. É gratificante a presença de amigos, médicos, advogados, magistrados, que vieram prestigiar o lançamento, e na verdade isto me traz um contentamento muito grande, porque eu sinto que é uma aceitação do meu trabalho, que vem acontecendo ao longo dos anos, não é? De modo que eu me sinto realizado por esta acolhida da sociedade piauiense ao meu novo trabalho. Legenda Adriana Zanotto